Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e me não sai teu cheiro, emprego e não não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardei a sua, pedi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina tu jogou maldição nesse baqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e me não sai teu cheiro, emprego e não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardei a sua, pedi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina tu jogou maldição nesse baqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Muito obrigado Ariquilandre, tamo junto meu irmão E segue Lulia Vai! A menina tu jogou maldição no teu beijo, só penso no teu beijo A menina tu jogou maldição no teu beijo, só penso no teu beijo E sombreamento, o meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir? Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que eu falo, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu olho que jurou que não ia chorar, escorre E sombreamento, o meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fiz junto e não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar, escorre Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fiz junto e não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fiz junto e não tô nem aí olhando os seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar, escorre Alô, milhão de Curinho, Raquel Ré! Alô, mestinho de Alexandria, da Rio Grande do Norte! Tamo juntos! Com a nossa boiada e mona boa! Alô, minha raquel, na unicão de São Francisco, eu serei! Vamos lá, Raquel! O combustível do raqueiro é um litro de 10 Tem que beber no gargalo O boi não fica nem pé O combustível do raqueiro é um litro de 10 Tem que beber no gargalo Que é pra boi não ficar em pé Se tem bolão eu tô no meio Se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a novinha No meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a novinha No meio do desmanteio Eita, fora diferente Seguindo o lixo, eu vi O combustível do raqueiro é um litro de 10 Uma volta bem gelada E uma tribo bem torrada Simbora! A cidade da Urodes! Cavalo selado, luvas fora Balança com o rabo Minha vez é agora Alô, balisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver, vou deitar Cavalo selado, luvas fora Balança com o rabo, minha vez é agora Alô, balisteira, entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver, vou deitar O combustível do raqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Pra o boidão ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Pra o boidão ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com as novinhas Fazendo aquele desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com as novinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé E hoje não, que deixe pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz E mesmo sem paixão peço a sua compaixão Hoje não, desisto é de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo com a árvore morta E onde é que eu vou enriquecer a raiz e se eu não tenho chão E fique, eu imploro pra você não ir, espere pelo menos eu dormir Se é que tendo um pesadelo eu consiga ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda eu sou seu dono E hoje não, que deixe pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Hoje não, hoje não, desisto é de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo com a árvore morta E onde é que eu vou enriquecer a raiz e se eu não tenho chão E fique, eu imploro pra você não ir, espere pelo menos eu dormir Se é que tendo um pesadelo eu consiga ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E fique, eu imploro pra você não ir, espere pelo menos eu dormir Se é que tendo um pesadelo eu consiga ter som E não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dono Eu falei forra dois, viu? Segue no linha Castiga nesse fôlego, galera do sofá Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Acabou 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 Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais Acabou, acabou Acabou, eu já me decidi, tu só foi ruim pra mim Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, mulher, já deu o que tinha que dar Seguindo a linha, falando de amor Dois palavras pra cá, senhor Isso é foda e vaqueira e segue Tá lindo, isso pra tua cara Tá lindo, cara que te amava Que só pensava em ti Que dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer Traindo isso pra tua cara Traindo o cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia O povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer Vaquejada é vida Parte da forró nordeste Pernambuco vaquejada São as partes estouradas No meu Brasil Diferente Tamo junto misturado Essa é a nova onda que chego para ficar Balanço é gostoso Todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chego para ficar Balanço é gostoso Todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a blondinha pra encaixar Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já sentou E agora vai encaixar E agora vai encaixar Guilherme Souza Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já sentou E agora vai encaixar Guilherme Souza Encaixa 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 Essa é a nova onda que chego para ficar A novinha já sentou A novinha já sentou E agora vai encaixar Encaixa devagar A novinha já sentou A novinha já sentou E agora vai encaixar Música 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 Música